Eu quero saber se realmente, até que ponto vale a questão da produção. Pessoal, a Dybala questiona a Brenda e Matheus após a DR. E eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Logo após a DR, a Dybala foi questionar o casal Brenda e Matheus sobre as falas de Monsunzinho na DR. Monsunzinho negou totalmente ter tentado agredir o Matheus dentro da casa do Power Couple Brasil 6. E Matheus, o momento, ficou quieto e não questionou. A Dybala disse pra ele até que ponto que a produção deixaria acontecer uma coisa tão grave assim. E que no momento em que ocorreu o quebra Power, Matheus falou sobre o assunto, ele e a Brenda, e disse que esperava um posicionamento da produção. A Dybala disse que jamais Matheus poderia ter falado isso naquele momento a linha aberta para todos. Já que isso é uma coisa particular entre ele e Monsunzinho e Carol. Questionando se é verdade ou não o que Matheus falou sobre Monsunzinho. E aí Matheus acabou respondendo ele e falando toda a verdade que a produção passou para Monsunzinho e Carol após a denúncia de agressão na casa. Matheus e Brenda disse para Dybala tudo o que ele falou sobre Monsunzinho era totalmente verdade. E que a produção disse para o casal Monsunzinho e Carol que não permite jamais isso dentro do reality. Que isso vai totalmente contra as regras do programa, mas que dessa vez iria passar. Mas se acontecesse isso novamente entre Monsunzinho e Matheus, Monsunzinho iria ser punido até mesmo expulso do programa. Só que Matheus não revelou isso no ao vivo. Ao contrário de Monsunzinho que disse para ele que ele não era homem por ter mentido. E ficou essa história no ar. A Diek e a Dybala já há um tempo disse que vai tentar desestabilizar o Matheus no jogo. E está tentando de alguma forma provocar ele e tentar arrumar uma treta entre os casais. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Se gostou se inscreva no nosso canal. Tchau!